Oh, 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 oh Lembre sempre de sua face mais difícil Vê se aprende, use a cabeça se possível Não adianta querer outra vez Não adianta se não perceber Como no passado, você é o errado de novo Tente sempre Fazer o seu melhor possível Seja presente De longe fica mais difícil Não adianta querer outra vez Não adianta se não perceber Como no passado, você é o errado de novo migrantes R Torres Muita 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 Como no passado Será que eu sou errado? Como no passado de novo Como no passado de novo